No TVA Esporte de hoje preparamos mais um quiz para testar o seu palpite. Em outros dias a gente já mostrou aqui os maiores campeões nacionais de países da América do Sul. Hoje vamos mostrar dos países da Europa. Começando então pela Espanha. Real Madrid ou Barcelona? Quem você acha que tem mais título espanhol? Se você disse Real Madrid acertou, o clube já soma incríveis 34 títulos na carreira. Agora Inglaterra, qual que é o seu palpite? Se você disse Manchester United, sabe tudo de futebol. O clube já venceu a Premier League 20 vezes. Finalizando com a Bundesliga na Alemanha. Se você pensou em Bayern de Munique, está com o palpite afiadíssimo. O clube já soma no currículo impressionantes 30 títulos alemão. As notícias como essa do mundo dos esportes a gente traz aqui para você na TBO TV. Você se vê!